Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente. Então eu estava ali a mexer nas minhas maquilhagens e encontrei alguns produtos mini e resolvi fazer uma maquilhagem. Para vocês verem, eu só vou fazer a minha maquilhagem com este bocadinho de coisas que está aqui. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu já pedi por favor que não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like e vamos lá para o nosso vídeo. Então eu peguei todas as coisinhas que eu tinha ali mini, coisas que vieram na caixa da Look Fantastic, coisas que vieram no calendário do advento, uma série de coisas que eu achei piada fazer um vídeo só com coisinhas pequeninas. Então eu tenho aqui as minhas coisas, vou pôr aqui ao meu lado. Então eu vou começar por aplicar o primer. Eu tenho o meu rosto levado normal, como sempre. Vou aplicar o daqui, que vocês já sabem que eu estou na onda de gostar este primer. Bem, acho que exagerei. Não sei como é que está a luz. Então eu passei o primer. Este daqui, que vocês já sabem que é o super que eu uso e estou a tentar acabá-lo, porque está quase, já não falta assim muito. Hoje as minhas olheiras estão uma coisa por demais. Eu vou usar este pincel que eu comprei no AliExpress para aplicar o corretor, que é o camuflagem. É da Catrice. Vou tentar pôr aqui, está um bocadinho de reflexo por causa da luz. Não sei se a luz vai ficar boa, mas vou aplicar um bocadinho aqui. Eu acho que eu já tinha experimentado este produto uma vez. Já não me lembro sinceramente é o que é que eu acho dele. Bem, eu não gosto muito de espelhar cor. Pelo menos este que é um pouquinho mais denso. Este corretor é um pouquinho mais denso. Eu vou aplicar se calhar com este. Que é o da Revolution. Falar nisso, já há bastante tempo que não faço vídeo da Revolution. Tenho de matar saudades. Sim, sinceramente, eu não tenho comprado nada na Revolution, porque não tenho visto assim nada que eu queira experimentar e nada de especial. Houve há pouco tempo um mystery bag, só que eu não quis comprar. Porque não havia nada de especial que eu queria e não queria estar só a comprar porque comprar para vir o mystery bag. Correitor? Não sei, nada de especial. Mas pronto, vamos passar à frente. O que é que eu tinha de base? Como eu não tenho nenhuma base pequena, eu recebi, acho que foi num dos rolos que eu fiz da Douglas e recebi esta base da Girlam para testar. Ela diz que é o tom natural. Sim, o tom natural. Vamos experimentar. É o 03N. Vamos lá ver como é que ele fica na minha pele. Vamos experimentar. Então, ele vem assim, este aqui, mini, mini. Espero que dê para todo o meu rosto. Vamos lá ver. Esta base é cara. Ao menos para aquilo que eu estou habituada a comprar é cara. Não me parece que a cor vai ficar assim tão mal, mas vai ficar um pouco escura. Isto é aquela base que é assim. É esta. Tentando fazer reflexo, é esta. Base aplicada. O meu pincel ficou todo sujo. Tenho os dedos todos sujos. Ok, base aplicada. Eu acho que eu estou com uma cara um pouco de barro. Natural Glow Foundation. E tem SPF de 20. O que é que eu acho? A nível de cobertura, ela é boa. A cor não ficou tão mal quanto eu antecipei. Não sei se ela vai oxidar ou não. Ela tem brilho, sim. Tem um glow. Não secou ainda. Não sei. Eu acho que o meu rosto está a brilhar um pouco. Parece que a minha pele está molhada. Mas... Ainda não secou completamente, mas está a secar. Vamos então passar ao quê? Vamos passar às sobrancelhas enquanto a pele seca. Tenho aqui este Matte & Glow da Catrice, um brow palette. Eu acho que nunca usei porque eu não gosto muito de... Vocês sabem que eu não gosto muito de usar estes produtos assim para sobrancelhas, mas hoje vai ser o dia. Então eu vou usar aqui o pó. Tenho uma pastinha, um pó e um brilho. Este não me parece tão mal quanto o da Sienne. Mas parece-me um pouco mais fácil de trabalhar. E aqui nesta ponta eu tenho esta escova. Vou dar aqui um jeito. As sobrancelhas ficaram completamente naturais. Parece que uma está mais para cima do que a outra. Ela mais grossa uma que a outra está, porque fui eu que as arranjei e elas não estão assim muito bonitas. Sobrancelhas feitas super naturais. Até não desgostei deste produto. Estava à espera de não gostar por ser assim, por ser assim em pó. Mas eu até gostei dele. Entre tanta base. Acho que ainda não secou. Eu de contorno tenho este aqui da Catrice. Veio no calendário do advento. Catrice, sim. Veio no calendário do advento. Tenho contorno e highlighter. Eu vou aqui pegar o contorno. Até gostei dele. Eu acho que eu tinha experimentado uma vez e não... O que eu tenho aqui na cabeça? E não tinha achado grande piada, porque ele não faz muito. Ele não aplica muito a cor, mas... Eu acho que até dá um aspecto mais saudável à pele. E a minha pele, por baixo, continua a brilhar por causa da base. Não sei se conseguem ver uma grande diferença. Eu não vejo uma grande diferença no contorno, mas... Ok, é um contorno natural. Não é só uma ligeira cor, uma ligeira definição aqui. Mas nada de especial. Eu tenho este, que eu já comprei há muito tempo na Revolution. É assim, um rosa bem rosa. Então ele ficou assim, um rosinha bem suave. É pigmentado este blush. Ficou mais rosa do que eu queria. Mas eu depois também, como vou passar o pó por cima, não se vai ver tanto. Eu acho que não se vê tanto aqui no vídeo. Eu espero que este vídeo não esteja muito escuro. Está-me a fazer um bocado de impressão, que eu estou ali a ver pelo espelho. Está-me a fazer um pouco de impressão. Vamos ver. A highlighter que eu tenho novamente nesta paleta. A highlighter não aparece quase nada. E a minha pele aqui na testa continua a brilhar. Mas é o que eu digo. Esta paleta aqui, ela praticamente desaparece. Aliás, ela nem sequer aparece. Vou fazer uma maquilhagem mais básica. Esta é a paleta ideal. A nível de contorno e de highlighter, é muito, muito, muito sutil. Não tem nada de extraordinário. Agora sim, vou limpar este pincel. E vou passar o pó. Este pó, Makeup Obsession. Que é um pó translúcido. Pronto, assim já desapareceu um pouco aqui o blush. Mas, ainda bem, que eu acho que era um look mais natural. Este pó, eu gosto dele. Ele agora ajudou aqui a base a... Assentou um bocadinho. Mas mesmo assim, eu acho que a base não secou por completo. Vamos passar... Vamos passar... A pele até não está feia. Mas... Não sei. Vamos ver no fim, quando tudo isto secar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer os olhos. E vejam o tamanho da paleta que eu tenho para fazer os olhos. Isto é uma paleta, sim. E ela tem 12 cores. Vejam o tamanho disto. Para verem o pé do meu dedo. Vamos lá trabalhar com isto. Vou usar esta, que é uma base. Esta aqui. Ela mexe um pouco. Não sei se é da base, não sei se é do corretor, mas ela não está muito... Eu não consigo espalhar. Não sei se é da paleta. Sei que ela esfarela bastante. Está esfarelando para cima dos outros. Eu não vou pôr muita coisa nos olhos. Eu vou escolher esta, que tem um ligeiro brilho. É parecida à outra, mas tem um ligeiro brilho. Tentar passar aqui por cima desta, porque eu não gostei nada. Não gostei mesmo. Aliás, eu não gosto muito desta paleta. Agora vou pegar neste meio roxo. Eu também não sou uma grande fã dos produtos de Sleek, sinceramente. Não é aquela marca que eu seja uma das minhas primeiras opções. Por isso, eu não estou, sinceramente, a gostar de como estas sombras estão a comportar no meu olho. E agora ainda fiquei sem a minha luz. Agora estou iluminada. Espero que sim. Temos aqui a outra luz. Vamos ver se consigo fazer esta maquiagem sem que mais nada corra mal. Então, eu estou a ver aqui na minha pele. Não sei se vão conseguir ver bem, mas aqui as linhas de expressão estão bem vincadas. Ok, vamos seguir. Os olhos estão horríveis, nem vou comentar, mas pronto. Seguimos em frente. Para a máscara, eu tenho esta mini máscara da Aiko. Eu acho que é Aiko. Exatamente, Aiko. E diz que é Lash Alert. Vamos ver. Ela é assim, meio curvada. Meio curvada. Vamos lá. Não sei se conseguem ver, mas ela deu muito, muito comprimento. Estou notando uma diferença bem grande. Bem grande. Vamos então ao batom. Acho que é a única coisa que nos falta. Então vamos usar este gigantão. Esta coisa pequenina da Ilamasca. Esta coisa mini. Mas que estas coisas são pequenininhas, mas ainda duram bastante. A cor é bonita. Ela aplica bem. Os meus lábios estão um pouco secos. Ela aplica bem. É macio. A cor é muito bonita. Facilmente era um que eu colocaria na mala. E acho que é isso que eu vou fazer. Para ver se eu consigo gastar. Vocês ignorem, por favor, a minha unha. Esta que está escura. Isto foi da tinta do cabelo, que não saiu. Vou só limpar então o meu olho. E já voltamos com o resultado final. Eu acho que dos produtos que eu experimentei, eu continuo a gostar. Que eu experimentei, que eu voltei a usar. Continuo a gostar deste pó. Este aqui é, como eu disse, é um produto que, se vocês não querem maquilhagem carregada. Uma coisa que quase não se veja. Até porque se vocês repararem, o highlighter vê-se muito pouco. Esta é uma boa paleta para uma maquilhagem básica. Esta eu até fiquei surpreendida. Porque, apesar de não ter usado assim tanto produto, até é um produto não muito difícil de trabalhar. Para mim, que eu gosto mais do lápis. Mas não é um produto difícil de trabalhar e ele até dá um aspecto natural às sobrancelhas. Coisa que eu gosto. A base. Eu gostei da base. Eu acho que eu não gostei da base, porque ela fica com um glow sim, só que ela é muito estranha. Ela tem uma consciência muito estranha. Acumulou muito a minha testa. É uma base que não é barata, que é uma base cara e se calhar nós esperamos mais, não é? Eu estou a experimentar uma amostra, mas eu acho que quem a compra está à espera de uma base que seque bem, que dê um aspecto bonito à pele. Eu acho que ela dê um aspecto muito seca à minha pele. Não compraria. Eu gostei muito disto. Deu bastante volume e cumprimenta as minhas pestanas. É um produto que eu vou continuar a usar de certeza. Gostei, apesar de ser ainda um pouco úmido, para aquilo que eu costumo gostar normalmente. Esqueci-me. Falta-me um spray. Lembram-se que eu recebi este na caixa da Look Fantastic. É o Balance Me. Só tem 10 ml. Eu vou experimentar este. É o multifunções. O cheiro tem um cheirinho de ervas. Mas não é mau o cheiro. Depois tenho esta paleta. Esta é uma paleta daquelas que vai desaparecer daqui porque eu não gosto dela mesmo. Este blush é giro. É um pouco rosa demais do que é aquilo que eu costumo gostar. Mas ele até é giro. É um blush diferente para ter ele na minha gaveta. O batom está aqui. Ele vai para a minha carteira. Vai andar na minha mala. Porque ele é um batom bonito. Uma cor super fácil de usar. Eu gostei dele. Por isso ele vai ficar comigo. Não sei se ele dura muito ou não. Mas ele vai ficar comigo. Em relação a este camuflagem. Acho que ele não faz nada. Foi este o resultado final. Vou pôr aqui pertinho para vocês verem. Espero que tenham gostado. Foi uma experiência assim diferente. Fazer uma atilhagem só com coisas pequeninas. Algumas deram certo. Outras nem por isso. Espero que tenham gostado. Por favor não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Eu deixo-me um beijinho e desejo-vos para a próxima. Quando eu estiver deste lado, vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.